bacana ó rapaz você dá aqui uma acertadinha aqui com a ó joia vem aqui regulou e pipocou pronto se tira uma vara, esse aqui com um ano já cresce, se tira uma vara e fica as outras todinha, mas o nordestino ele vivia assim um tempo atrás e até hoje um telhadinho pequenininho se faz com varas vamos lá, pesando mais três três varinhas dessas, isso aqui é o skybro viu prontinho, agora aqui ó vamos arrastar pra cá essa madeirinha aqui descascada ela atura uns 40, 50 anos tratadinha e se você gostou do vídeo vai dando um like aí é esquece não mais uma vez gente aqui é usar os recursos naturais com responsabilidade a desmatamento é se eu chegar aqui destruir tudo isso aqui é uma reservinha de um hectare um e meio um hectare e meio e é daqui aonde os proprietários buscam o seu sustento aqui gente é varinha de mamileiro o bom profissional ele se vira com o que tem viu ó quem tem o dom trabalha com o que tem é bonita é bonita é bonita Agora aqui, esse aqui vai ficar ao meio, esse aqui vai ficar aqui ó, que é o veral, certo? Ele não é o mais reto não, é o mais forte. Agora para aquele veral lá, vou arrumar esse aqui ó. Ele vai aqui assim ó, vou pegar até aqui, ele tem que ser pregado aqui assim, esse aqui vai assim ó. Vai dar o like ou não vai gente? Ok, lá está aqui. Ok. 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 Eu acho que ela está na hora dela mesmo Vamos lá. 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 Aqui é só ferramenta do futuro, gente. Ó, moleque. Tá de brincadeira comigo. Ó. Essa ferramenta show de bola. Ó, ó. Rapaz. Essa ferramenta. Você duvida, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, ó. Tudo bem, ó. Agora, ó. Agora, ó. Agora, ó. Cadê, ó. Cadê, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já serve para segurar a irripa também. Já vou calçar a irriquinha aqui. Aqui, ó. Peguei uns preguinho. Amarrei um arame aqui certinho aqui, ó. Aqui também, ó. Amarrei um arame aqui, ó. Por baixo da massa aqui, ó. O nó eu deixei aqui. Esse aqui também, ó. O lado aqui, ó. O nó aqui. Eu coloquei aqui. Aqui eu vou encher de massa, ó. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Um nozinho aqui, ó. Deu um nó aqui. Dois preguinhos aqui, ó. E vim aqui embaixo. Amarrei aqui embaixo da massa, ó. Para segurar o telhado aqui, ó. E aqui por dentro, ó. Ficou assim, ó. Estou aqui no Pernambuco, gente. Caruaru. Naqueles roçados ali para trás. A gente colheu aqui, ó. Temos lá mais de 40 jirimuns, gente. E a gente colheu aqui. Que pena que eu não posso levar para São Paulo, né? Então, gente. Um abração. Vamos que vamos. Estou indo embora, gente. Estou saindo daqui a pouco. Vim aqui. Curti muito. Maravilha. Show de bola. Fui. Tchau, meu gente.